Estou com saudade de Deus Estou com saudade de Deus Estou com saudade de Deus Por favor me levem de volta Eu estou, estou com saudade de Deus Estou com saudade de Deus Estou com saudade de Deus Por favor, me levem de volta, eu estou, estou com saudade de Deus Aqueles que nos levaram, mandavam a gente cantar E as lágrimas que rolaram, falavam em nosso lugar Cantar de que jeito, se a saudade da pátria nos dói Saudade do Rio Jordão, saudade da nossa união Estou com saudade de Deus, estou com saudade de Deus Por favor, me levem de volta, eu estou, estou com saudade de Deus Nas margens dos rios deles, sentávamos sempre a chorar E embaixo dos seus salgueiros, ficávamos a meditar Surir de que jeito, se a saudade aumentou e doeu Saudade do Rio Jordão, saudade da casa de Deus Saudade do Rio Jordão, saudade da casa de Deus As armas de venturadas, as mãos pelo rosto a escorrer As almas despedaçadas e o povo a chorar e a gemer Tocar de que jeito, se a miséria enrugou nossas mãos Saudade do Rio Jordão, saudade da nossa nação Saudade do Rio Jordão, saudade da nossa nação Estou com saudade do Rio Jordão, saudade da nossa nação Estou com saudade de Deus Estou com saudade de Deus Por favor, me levem de volta, eu estou, estou com saudade de Deus E já não, eu estou, children do Rio Jordão, saudade do Rio Jordão Obrigado.